Esse é o Acápsula, e nós vamos falar do enxoval da Janja e do Lula. É, pois é, meu amigo, você tá achando que já acabou só na mesa de 300 mil reais, na cadeira de 100 mil reais? Não, tem um enxoval de algodão egípcio 300 fios, meu amigo. Negócio de ser algodão comum brasileiro é só pra você, cara. Pra esse pessoal é algodão egípcio, 300 fios. Vamos entender aqui essa licitação do enxoval do Palácio do Planalto. Essa notícia foi sugerida por Fizueli e Tomei no C. Tiago Ferezim e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu as notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. Obrigado a você que tá assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, olha que coisa. O Palácio do Planalto está fazendo uma licitação pra comprar enxoval, né? Aí em enxoval entra um monte de coisa aqui, eles colocam que tem fronha, coxa, lençol, edredom, cobreleitos, tapetes, roupões, cara. Cada roupão vai custar 473 reais, né? O meu esterno não custa 400 reais, cara. O Lula vai usar o roupão pra cagar no banheiro um roupão de 473 mil reais. Olha que absurdo isso, cara. 10 tipos diferentes de coxas, sendo 31 delas especificadas como sendo 100% algodão egípcio, 300 fios, percal, toque acetinado, ótimo acabamento, 48 mil reais, só essa brincadeira das coxas. Pra quem não entende desse troço, algodão egípcio é considerado um algodão muito bom, tá? Em termos mundiais, é famoso, né? E 300 fios quer dizer que cada, eu não sei se é polegado ou centímetro, tem 300 fios na trama. Quer dizer que é extremamente fininho o colchão, assim, ele é muito liso. Você passa a mão assim, você nem percebe os fios de tão pequenininho que são os fios lá no algodão, né? E, ou seja, coisa de alto luxo, meu amigo. Alto luxo mesmo. Isso pro Lula se mijar de noite lá na cama dele, né? Quando o faldão geriátrico vazar. Olha só, é o que eu falo. No final das contas, em termos de valor total das coisas, 89 mil reais não é essa coisa toda, né? O governo federal gasta isso daí, sei lá, por décimo de segundo, por segundo, ninguém chega. Gasta muito mais do que isso o tempo todo. O problema justamente é o insulto na cara do povo, né? Esse pessoal botou imposto no seu Shopee, no seu AliExpress, que você podia comprar ali um roupão, de repente, né, baratinho. Você não ia comprar roupão de 470 reais, né? Você ia comprar um roupão mais baratinho, mas podia comprar um roupão legal lá no AliExpress e coisa e tal. Botaram imposto no seu roupão. Te proibiram de comprar roupão pra dar dinheiro pra essa turma pra gastar em quê? Pra eles comprarem de graça, né? No final das contas, pra eles saem de graça. Lembrando que o Lula não ganha pouco não, meu amigo. 89 mil reais, ele podia perfeitamente... Primeiro que não precisa de 89 mil reais por isso daí. Dá pra comprar por muito menos. Ele podia comprar do bolso dele, porra. Ele que tá morando lá, ele que vai sujar os colchões tudo lá. Porra, compra do seu bolso, caramba. É o que eu falo. De novo, tem alguma coisa de legal aqui? De legal não tem. É significativo isso no gasto geral do governo brasileiro? Não, não é. Mas, porra, é um tapa na cara do brasileiro, né? O brasileiro tem que trabalhar pra caramba. Trabalhar mais ainda agora pra pagar os impostos todos que o Lula tá colocando num monte de coisa. pra conseguir sobrar alguma coisa pra comida, pra essa diversão no final do dia. E aí dá o dinheiro pra esse cara e o cara vai comprar algodão egípcio, 300 fios. Não pode ser algodão brasileiro. Não é algodão brasileiro. Porra, vai ajudar o agricultor brasileiro? Para com isso. Não pode fazer esse tipo de coisa. Não tem que ser egípcio pra ser de boa qualidade. E pra ajudar os egípcios, né? Não os brasileiros, né? E 300 fios. Porque, lógico, como alguém consegue dormir com uma coxa de 100 fios, né? É um absurdo isso. Coisa de pobre, pô. Coxa de 100 fios não vale nada. Tem que ser 300 fios a coxa do Lula lá. Uma das 35 tipos de coxa, né? Que, pô, puta que pariu. Eu vou te falar um negócio, cara. É nojento esse negócio. É o que eu falo pra vocês. O governo não quer ajudar ninguém, o governo quer ajudar ele mesmo. Tudo que o governo faz é pra ajudar o pessoal que tá no governo mesmo. Eles não tão nem aí pra você. Sua tarefa aqui é pagar a conta no final. É pagar imposto pra esse pessoal nojento. Pra eles ficarem sujando lá no quarto deles, lá, né? Pô, é um absurdo esse troço. No final das contas, é bom você lembrar da próxima vez que você comprar alguma coisa lá na Shopee, na Chain, na AliExpress e ver aquele imposto legal. Ah, não. Tudo bem. Eu tenho que pagar. Que tem que ajudar a pagar os roupão de 400 reais do Lula, né? Pô, imagina, né? Se ele não tiver um roupão de 400 reais, como é que ele vai sobreviver, coitado dele, não é mesmo? Parabéns a quem fez o L aí e tá pagando esse troço. Infelizmente, é o que eu falo, tá todo mundo pagando no final das contas, né? Por isso que eu digo que a ética libertária, a visão das empresas de segurança privadas do Hofbach é muito melhor. Aí, cara, cada um paga ou cada um aceita o governo que quiser. Você gosta de pagar isso aí pro Lula? Quer pagar imposto pro Lula? Cara, você pode pagar, não tem nada a ver com isso. Quer dar dinheiro pra esse pessoal? Fica à vontade aí. Eu é que não quero participar desse show de horrores. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de 1,99 reais. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.